Dá um mergulho no mar Tem que ser só por arriscar Nunca se tem muito a perder Dá um mergulho no mar Há tantas coisas por fazer E tantas por inventar Dá um mergulho no mar E tu vais ver Tu vais jogar Tu vais perder Tu vais tentar Mais uma vez E tu vais ver E tu vais vir Tu vais ganhar Tem pouco tempo para ser só teu Não esperes nem deixes passar Essa vontade que quer Dá um mergulho no mar Arrisca mais uma vez Nem que seja só por arriscar Nunca se tem muito a perder Dá um mergulho no mar Há tantas coisas por fazer E tantas por inventar Dá um mergulho no mar E tu vais ver E tu vais ver Tu vais jogar Tu vais perder Tu vais tentar Mais uma vez Tu vais jogar E tu vais ver Tu vais gostar Tu vais chorar E tu vais vir Dá um mergulho no mar Há de chegar o dia Em que vais querer parar Até chegar esse dia Quero te ver Quero te ver Assaltar E tu vais ver Tu vais jogar Tu vais perder Tu vais tentar Mais uma vez Tu vais jogar E tu vais ver Tu vais buscar E tu vais vir E tu vais vir Tchau Tchau